Hoje eu vou falar de um tema extremamente interessante, apaixonante, desafiador, que é a relação entre marcas de produtos e canais. Quando eu falo de canais, eu falo de canais de distribuição e canais de vendas. Historicamente, a relação entre as marcas, ou seja, produtos que são produzidos pelas empresas e os canais de distribuição sempre foram relações muito tensas, muito conflituosas, muito na base do toma lá, dá cá, quem leva mais vantagem. E o nosso trabalho, o nosso projeto, na Ponto de Referência, visa exatamente buscar relações diferentes, relações cooperativas, construtivas, relações simbióticas. Então não é porque marcas e canais estão em lados opostos, historicamente, que eles não podem passar a ter relações onde, ao invés de tomar lá, dá cá, a gente tem relações de ganha-ganha. Dá para ter excelentes negociações onde as marcas continuam lucrando, batendo seus recordes de vendas, atingindo suas metas de faturamento, de lucratividade, de produtividade. E os canais, por sua vez, da mesma forma. Sejam extremamente rentáveis, tenham a preferência do cliente, do consumidor, mas a relação tem que ser muito mais positiva. Ao invés de a gente ter essas relações onde alguém sempre sai com essa sensação de que perdeu alguma coisa, são relações construtivas. Então, o que a gente fala nesse projeto, nesse produto que a gente criou, que se chama Trade Education? Ao invés das marcas viverem comprando espaços no ponto de venda, através de descontos, prazos, cada vez mais prêmios, aquelas premiações que, muitas vezes, a equipe de vendas nem precisa delas, né? Por que não converter parte desse dinheiro, dessa verba, desse investimento, em educação? Educação do trade. Então, o nosso projeto todo, ele se baseia nisso. Vamos trocar essa relação, toma lá, dá cá, de negociações pesadas, onde alguém sempre sai perdendo, numa relação onde as marcas investem na educação do trade e o trade passa a saber cada vez mais sobre o produto, sobre o comportamento do consumidor, sobre o uso, a atitude de cada um desses produtos e da categoria. E aí se vende muito mais. Porque a gente acredita fortemente que, quanto mais a equipe do canal, promotor, vendedor, aquele cara que é repositor de gôndola, quanto mais ele sabe daquele produto, daquela marca e da relação da marca com o consumidor, mais ele vai vender, mais ele se torna embaixador da marca. Então, esse cara lá da ponta, que muitas vezes a gente se engana e acha que ele só funciona à base de incentivo de vendas, preço, desconto, dinheiro no bolso, não, ele gosta de educação, ele gosta de saber mais e aí os resultados são muito mais duradouros e muito mais sustentáveis. Então, o Trade Education se baseia nisso. Ele transforma canais de distribuição preceiros, ou seja, aqueles caras que só são estimulados por preço, em canais de distribuição parceiros, verdadeiros embaixadores da sua marca. E aí a gente vai ver que tudo vai funcionar de uma forma muito mais bacana, muito mais duradoura e muito mais sustentável.